Fala galera, Homem-Alpha aqui mais uma vez, e hoje eu vou falar de um tema um pouquinho polêmico aí. Questão de pau pequeno. Alguns homens já reclamaram aí, já entraram em contato comigo, falando aí que, caramba Adriano, a minha autoestima é muito baixa porque o meu pênis é um pouco pequeno, então eu não tenho nem coragem de ficar com uma mulher, já fiquei com algumas mulheres, e a situação foi bem constrangedora, então isso gera um bloqueio, gera uma insegurança muito grande. E se o cara tem essa insegurança, problemas sexuais aí como a disfunção erétil e também problemas aí como ejaculação precoce acabam sendo frequentes, então é uma coisa para você levar em consideração e resolver o problema. É claro que quando se trata de pênis pequenos, tem aí tratamentos que tem próteses, na verdade, que o cara utiliza aí que paliativamente vai resolver o problema. Mas a gente sabe muito bem que não é só a questão ali da penetração na mulher, é muito mais uma questão ali do homem querer ser esse macho viril que tem um pau grande. A gente tem um pênis normal, muitas vezes a gente já fica pensando, cara, eu queria ter um pau maior e tal, é uma bobagem da cabeça do homem, você não precisa ter um pau grande para você dar prazer à mulher. Pelo contrário, eu já vi muitas mulheres reclamando que o homem com pênis grande demais acaba ali sendo um pouco desconfortável para ela. Então, se você tem pênis normal, tudo ótimo com você, você não precisa de comprar lá aqueles negócios que vendem na internet para você ficar com um pau gigante, que isso aí não vai fazer muita diferença. Pode ter uma ou outra mulher que gosta, mas a maioria eu sei que não gosta. E na questão dos pênis pequenos, você tem, tirando aí alguns paliativos, como esse aumento peniano aí, você vai ter que trabalhar na sua cabeça, na sua mente, você vai ter que ter confiança. Pô, cara, você tem um pau pequeno, dificilmente ele vai crescer, não tem ali, sei lá, um anabolizante que você vai tomar que vai fazer o seu pênis crescer. Então, você vai ter que passar por um processo de aceitação. Claro que tem mulheres que não gostam, mas tem como você contornar o problema. Então, vou te dar aqui as mesmas dicas que eu dei para esses homens que me procuraram. Primeira coisa, se você tem um pênis pequeno, você precisa compensar isso. É, mas não que seja impossível, você consegue dar prazer para uma mulher mesmo com pênis pequeno. E quando eu estou falando aqui de pênis pequeno, é muito pequeno mesmo, questão aí de 5 centímetros, aproximadamente aí o que alguns me relatavam. Então, é realmente um pênis muito pequeno. E isso já gera uma insegurança no homem, talvez anatomicamente não gere prazer para a mulher, mas o que você vai fazer? Você vai compensar isso. E como que você vai compensar isso? Você é um cara foda nas preliminares. Você é um cara que faz de tudo para desenvolver o seu beijo, para você ter um beijo bem gostoso, bem atraente para a mulher. É o cara que sabe chupar os seios dela, que sabe beijar, que sabe abraçar, que sabe dar uma pegada. Você vai ter que investir nisso, porque você já vai deixar a mulher muito excitada. E quando a mulher está muito excitada, ela vai preocupar menos com o tamanho do pênis. Por exemplo, tem muita mulher que chega ao orgasmo no sexo oral. Então, digamos que a mulher já tenha saído aí com vários caras e não teve um orgasmo. E de repente ela vai ter um orgasmo com você no sexo oral. Ela não vai preocupar tanto assim com o pênis pequeno, já que ela chegou a um dos objetivos da mulher, que é o sexo oral. Então, se você tem um pênis pequeno, contorna isso investindo no sexo oral, investindo nas preliminares em geral. Antes da penetração, você já mandou ver na mulher e já deixou ela muito excitada. O dedo também, usa o dedo, língua, tudo o que você tiver aí, para deixar essa mulher aí um pouco mais excitada. E outra dica importante que eu dou é o seguinte, Se você está saindo com uma mulher, evite surpresas. Fala para ela do seu problema. Qual que é a dificuldade disso? Cedo ou tarde, ela vai descobrir que você tem um problema. E é muito melhor ela descobrir antes do que dentro de um motel. Para descobrir isso dentro de um motel, o choque para ela pode ser maior. Ela pode até, inclusive, até rir. Então, o ideal é que você, ali, quando vocês estiverem ficando, que o crime estiver legal, você fala para ela do problema. Fala, olha, eu gostei muito de você. Saiba falar, saiba levantar a moral dela um pouquinho. Entendeu? Isso ajuda. Você fala, olha, eu gostei muito de você realmente. Eu não falaria isso para outra pessoa, mas como eu gostei de você, te achei interessante, eu tenho um problema. Então, vou te falar o meu problema. E aí, se você realmente quiser seguir em frente, tudo bem. Se você não quiser, a gente para por aqui. Se você seguir em frente, eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho os meus atributos para te fazer ter prazer. Quando você faz isso, você divide a responsabilidade com essa mulher. Porque depois ela vai reclamar de quê? Você falou antes com ela. Então, quando vocês estiverem lá no bem bom, no motel, ela não pode falar nada. Porque você dividiu a responsabilidade com ela. Ela aceitou. Agora, quando ela toma um choque, muitas vezes, se você tivesse falado antes, nem seria tão grave. Mas quando ela toma um choque, a situação é muito pior. E outra questão também. É menos constrangedor para você falar antes para a mulher e ela, de repente, falar, olha, legal e tal, gostei de você também. Mas isso para mim, tamanho, documento e acho melhor não. Você não vai se sentir tão constrangido do que lá na hora H, criar todo um clima que pode ser constrangedor para você e para ela. Então, para quem tem o pau pequeno, as dicas que eu dou são essas. Espero que possa te ajudar a não deixar que um problema tão pequeno impeça você de ser um cara feliz sexualmente. Se você gostou dos vídeos do canal, não deixe de deixar o seu like, curtir, porque isso é importante para mim. E também assinar o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.